Em uma rápida resposta ao crime de homicídio ocorrido na zona rural de Pocrânia no último dia 22 de setembro, ontem foi desencadeada uma operação policial coordenada pela Delegacia de Polícia aqui de Ipanema, com a participação de policiais militares de Pocrânia, Itaparuba e de Aimorés. Essa operação policial foi realizada na zona rural de Aimorés, mais especificamente nos distritos de São Sebastião da Vala e Penha do Capim. Foram cumpridos três mandatos de busca e apreensão e dois mandatos de prisão temporária contra os principais suspeitos de terem executado a vítima Luquete Dias de Paula na noite da última quinta-feira, 22 de setembro, na zona rural de Pocrânia, às margens da BR-474. Durante o cumprimento das buscas, foram localizadas uma grande quantidade de drogas, uma das armas de fogo utilizadas no crime, bem como foi possível cumprir os mandatos de prisão temporária expedidos contra os dois suspeitos, os dois principais suspeitos de execução do crime.